Impermeabilização pós-rejunte Na terceira demão, o impermeabilizante também será aplicado depois da parede completamente seca. O rolo de lã é mais indicado para essa tarefa. Durante a obra, os tijolos absorvem água das chuvas, mas dentro das normas, a absorção é importante para a aderência da resina, propiciando a hidrorrepelência absoluta.